Eu falo isso para o paciente que tem doença de Alzheimer, assim como eu falo para qualquer pessoa que está em processo de envelhecimento. A manutenção dos estímulos, sejam eles físicos, cognitivos, sociais, de autocuidado, de rotina, de gerenciamento de doenças crônicas, ele não deve mudar por conta de um diagnóstico. Então, tentar sim adaptar um pouco a rotina desse paciente que realmente mudou, realmente ele tem hoje uma demanda diferente, compartilhar com ele que apesar dessa demanda diferente, a gente vai precisar adaptar a vida sozinho, por exemplo, que eventualmente não era mais possível dependendo da condição que ele estava. Mas fazer ele entender que ele vai continuar tendo alguma autonomia, que a gente vai continuar estimulando ele em atividades sociais, acho que é o melhor caminho.